A dica desse vídeo são belíssimos modelos de sapatos de bico fino com tamanhos de saltos variados Os sapatos de modelo de bico fino ajudam a dar aquele charme a mais no visual, dando um toque de sofisticação Fique com a gente nesse vídeo que vamos dar algumas dicas para encontrar esses sapatos Os modelos invernizados deixam o visual ainda mais elegante, com aquele toque de brilho que faz toda a diferença no visual Em diferentes tonalidades, todos são extremamente bonitos, com cores que permitem facilidade para combinar com suas roupas Quer outras dicas com lindos sapatos de bico fino aqui no canal? Deixa pra gente nos comentários, amei o vídeo, que faremos outra seleção com modelos incríveis pra você Observe como os modelos em tom caramelo e vermelho ajudam a dar aquele toque de cor Quando o look é um visual monocromático, deixando aquele toque charmoso no visual Esses sapatos são algumas sugestões para você se inspirar na hora de finalizar os seus looks A loja onde encontrar esses modelos está na descrição do vídeo Confira também várias outras dicas de lojas no nosso blog, que também fica na descrição do vídeo Vamos deixar mais algumas dicas logo a seguir desse vídeo Para você poder ter mais inspirações para fazer as suas composições no dia a dia Para não perder nenhuma das nossas novidades, basta se inscrever no canal e ativar todas as notificações Se você gostou, deixe também o seu like e compartilhe com uma amiga